Olá, vocês queivão me estive bem com você? Espero que sim! Então vamos para a nossa última semana da apostila 3, semana 17. Então vamos lá para o conteúdo dessa semana. Vocês irão fazer a atividade 5, página 5, separação de misturas heterogêneas. Como nós já vimos, heterogêneas são misturas diferentes que nós vamos fazer essa semana. Então vamos lá, uma atividade bem curtinha para essa semana, a separação de misturas. Eu coloquei 3 processos de separação de misturas, bem simples para entender. O primeiro é catação, como o próprio nome diz, catação, catar, que é o método manual de separação, como quando escolhemos os feijões para cozinhar, então eu vou separar. Ventilação, arraste para a corrente de ar de um dos componentes da mistura que seja bem leve. Exemplos, separação das cascas de grãos de café, cereais e amendoim torrado. Então, ventilação, nós vamos colocar uma corrente de ar e aí a mistura mais leve vai ser separada da outra mistura. E a última é filtração, que é o método de separação de misturas heterogêneas, sólido, líquido ou gases sólidos, que se baseia na passagem da mistura por um filtro. Existem dois tipos de filtração, a comum e a vaca. A filtração comum é a simples passagem da mistura por um funil com papel de filtro. Um exemplo bem comum, no dia na dia, é quando nós vamos coar o café. E a vaca é onde os sólidos ficam retidos, tá? Então, no testinho, os três processos são bem simples e observando, lendo atentamente o fresco, vocês vão nos vamos praticar. A número 1. A seguir, são dadas várias situações onde é necessário separar substâncias. Escolha o método mais adequado para separar cada uma das misturas. Então, na A. Conchinhas do mar e bolas de gude em um saco de brinquedos. Então, qual é o processo mais fácil para separar a conchinha das bolas de gude? Vamos colocar aqui a resposta. A 2. Que dê exemplos de métodos de separação por catação, filtração e ventilação. Vocês vão dar um exemplo de cada para mim. E na 3. São as atividades complementares da apostila 1. Página 59, exercício 1 e 2. Página 60, exercício 4. E são esses exercícios que eu coloquei aqui para vocês. A 1. Por que, na separação dos componentes de uma mistura, usamos fenômenos puramente físicos? 2. Explica o motivo das roupas serem penduradas, estendidas, quando colocadas no varal para secar. Então, esses são os exercícios da página 59. Na página 60, vocês vão fazer o exercício 4. E a 1. Para escolher o feijão ou o arroz, separando-os de sementes ruins ou defeitosas, pedrinhas e outras empresas, que processo de separação devemos utilizar? Qual é o tipo de mistura? Então, são questões bem simples. Com essas questões, finalizamos as atividades da apostila 3. Fiquem atentos às datas para a devolução da apostila na escola. Tá? Tchau, então. E fiquem com Deus.